A temperatura está alta, né gente? O tempo está muito seco e quem mora em Teresina está sentindo isso na pele. É o efeito do famoso BR-Obró. Nos últimos dias tem sido comum entre a população as queixas sobre lábios ressecados, pele seca e muitas outras complicações que são associadas à exposição ao sol. Por isso, uma série de cuidados com a pele são necessários. Vamos acompanhar agora quais são eles? Até parece que nessa época do ano temos um sol para cada cabeça. Setembro chegou e com ele as altas temperaturas e a baixa umidade do ar traz consequências sérias, principalmente a saúde. A expressão BR-Obró já é bem conhecida pelos piauienses. No estado ela faz referência aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, considerados os mais quentes do ano no Piauí. Daí nasce o BR-Obró. Com as altas temperaturas nesse período, cuidar da saúde da pele é mais que uma obrigação para todo mundo, como é o caso da Brisa, que anda sempre atenta aos cuidados com a pele. Com mudança de temperatura, costumo redobrar os cuidados com a minha pele. Utiliza hidratante, utiliza protetor solar, o aumento da ingestão de água e também em relação aos lábios, que nessa época do ano costumam ressecar. Então eu estou sempre com o protetor labial na bolsa. Este médico dermatologista pontua algumas medidas necessárias para evitar problemas na pele com as altas temperaturas. Na região da gente é muito importante que a gente tenha o hábito de hidratar a pele e aí a gente pode usar hidratantes diversos. Se você quiser um hidratante mais adequado para o seu tipo de pele, pode procurar um dermatologista, isso é muito bom. E além disso, a ingestão de líquidos, principalmente a ingestão de água. A gente recomenda para um adulto normal a ingestão de no mínimo 3 litros de água por dia. O protetor solar é fundamental para evitar os malefícios da radiação ultravioleta. E quem tem muita exposição ao sol, é bom também ficar atento a qualquer mancha na pele. Uma das principais consequências da radiação ultravioleta que vem do sol e que é muito aumentada nessa época do ano, é o aparecimento de cânceres de pele. Esses cânceres de pele podem surgir de diversas maneiras, desde manchas escuras na pele que vão mudando e aumentando rapidamente, como feridas que não saram, que demoram um, dois meses e não saram, espinhas que evoluem, que crescem para feridas e que não saram ao longo de semanas ou meses. Então, diante de lesões como essa, é importante consultar um dermatologista. Cuidar bem da pele, todo mundo sabe que é importante, seja com um protetor solar e até mesmo ingerindo água. A exposição constante ao sol pode trazer sérios problemas, que vai desde o envelhecimento precoce da pele até o câncer de pele. Assim como a exposição ao sol pode trazer sérias queimaduras. A exposição solar, sem sombra de dúvida, é um dos principais malefícios agudos, ou seja, em curto espaço de tempo que o sol pode provocar, é a queimadura solar. Existem queimaduras graves, processos de queimadura grave provocado pelo sol, principalmente em pessoas que têm a pele muito clara. Manter os cuidados são necessários, principalmente para quem tem a pele mais sensível. Em primeiro lugar, protetor solar, né? E depois, alimentação, hidratação. Eu uso muito protetor solar e me hidrato bastante, bastante água. É, beber água é a principal dica, mas também, além do protetor, usar barreiras físicas, né? As camisas mais compridas, com proteção UV, chapéus, bonés e, claro, como foi bem frisado na reportagem, tomar muitos líquidos, água, água de coco, ajuda a gente a superar esse calorão. Então, vamos lá.